Hoje, meu querido, eu vou te ensinar a fazer vitrificação, certo? Com um dos produtos, um dos mais fáceis que tem no ramo, um dos mais baratos, um dos mais conhecidos, beleza? E vou te mostrar a aplicação dele. E quanto tempo posso deixar? Cara, tem a galera se perdendo muito aí. Tem uma galera se perdendo muito aí na aplicação desse produto. Eu vejo que tem gente desesperada, achando que é difícil. Isso é isso que eu vou te mostrar no vídeo hoje. Então hoje você vai aprender a vitrificar carro, beleza? Não vou te ensinar a polir, mas que nós vamos te ensinar a vitrificar, nós vamos. Então não sai daqui, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação. E deixa o joinha já de cara pra você não esquecer depois, beleza? E bora pro vídeo. Ô, meu querido, se você não me conhece, eu sou Gilberto Stockler, criador desse canal, tá? Onde o assunto aqui dentro é estética automotiva. Então não interessa se você é robista, não interessa se você é profissional, se você tá começando agora, se você já tem 50 anos de ramo, não interessa. O assunto aqui dentro é estética automotiva e meu foco é te ajudar. Beleza? Então vamos lá. Gilberto, o que você vai falar? Eu tenho aqui VX45, beleza? Então dá uma olhada aqui dentro, filha. Gilberto, por que tanto VX? Galera, talvez você vai comprar isso aqui na loja, você vai ver, pô, pelo amor de Deus, o Gilberto me ensinou a vitrificar com o VX, mas qual que eu compro? Então se liga só, não sai do vídeo que no final eu vou te falar onde que você vai comprar isso aqui, de R$170,00 por R$99,00, mas só no final do vídeo. Beleza? Então olha aqui, a Alcance fez essa edição aqui, bonitinha. Onde vem um VX no frasquinho azul, vem um Sion, que é um produto para fazer manutenção. Lembrando que o VX, ele é um produto que precisa de manutenção, que fique bem claro, tá? Então assim, ele vem assim, nesse frasquinho azul. Ah, olha que legal. Vem aqui o Sion, que eu perdi a tampa. Vem aqui, certificado de aplicação, adesivinho. Beleza? Então vamos lá. Tem esse primeiro que eu vou deixar ali. Eu achei bonitinha essa edição aqui. Ele tem aqui, dá só uma olhada. Esse frasco grande, que se eu não me engano, faz até seis carros. Deixa eu ver aqui. Ó. Um, dois, tá no ponto da cabeça. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse grande faz até seis carros. Beleza? Esse aqui, quantos adesivinho? Tinha três, né? Dois? Então esse aqui faz dois carros. Dois ou três? Sim, é. Beleza? Então esse aqui faz seis carros. É o frascão grandão. Tem outro vidro também. É, tem outro vidro desse aqui, que é marronzinho também. Na verdade ele tem aqui, ó. Tem 20ml, 30ml, 60ml e 100ml. Esse aqui é o de 100, né? Esse aqui é o maior. Tá, então tem mais esse. Aí tem esse aqui, que eu achei que eu tinha dois ali, mas eu achei que era do pequenininho, mas não é, tem ele que vem em spray. Giba, vamos ver quantos carros faz esse de spray. Aqui, ó. Só vê quanto certificado vem. Quando usa coisa de aplicação. Então vem esse aqui de três. E é isso que eu quero falar pra você no final do vídeo. Eu vou te dar um cupom de desconto, que você vai pagar mais barato que os 98 reais. Mas fica aí no vídeo. Beleza? Não esquece de comentar se já usou o VX. Não esquece de se inscrever no canal. Giba, mas o vídeo que eu tô vendo, não dá pra se inscrever. Então você vai fazer o seguinte, meu querido. Vá lá no seu aplicativo do YouTube, no seu celular e se inscreve por lá. Daí você vai toda vez, o teu próprio aplicativo do YouTube vai te notificar quando tiver vídeo novo. Beleza? Então vamos lá. Giba, qual que é a diferença desses produtos? Nenhuma. Beleza? Falei que ia falar da diferença deles? Não tem. Tá? Então assim... Então a diferença aqui é a seguinte. Todo vitrificador em contato com o ar, ele tem um tempo de uso. Esse aqui, ó. Vem uma tampa pra você tampar depois, mas depois de aberto ele tem. Então o VX45 é até um ano pra você usar ele. Giba, mas então qual é a vantagem do spray? Que o spray, o ar só sai. O spray não entra. Beleza? O ar não entra. O spray também não entra. Entendeu? Sentiu o cheirinho do VX? Minha dica pra você é que com esses produtos você use máscara. Beleza? O cheiro é forte mesmo. Como que aplica, Giba? Aplicador de microfibra da própria alcance. É o que eu gosto de fazer. Aliás, o Danazol eu tenho usado também, né filha? O Neocolt X que não vem nada de aplicador. Eu gosto de fazer com esse aqui. Beleza? Aplicadorzinho de microfibra. Lavável, tá? Então por exemplo, Giba, fiz o carro com o VX inteiro. Terminou o carro, galera. Não é tipo, ah, daqui dois dias eu vou lavar. Depois dois dias eu vou jogar fora. Agora, terminou o carro, que é o caso desse aqui, ó. Que tá aberto. Eu não vou abrir esse aqui porque tá novo. Olha lá, ó. Continuo pra usar normal. Beleza? Giba, qual é a primeira dica que você dá pra nós? É que eu preciso de uma tola. Aguenta aí. Hoje eu vou tirar o seu medo de vitrificar o carro com o VX. Como assim, Giba? Aqui no capô do meu carro, cara, que aliás a gente tá começando a dar um monte de talento nele. Mandei fazer máscara negra. Agora eu mesmo vou vitrificar o farol, vou polir o farol, vou vitrificar ele, vou lixar, tá? Eu dei uma polida no meu carro inteiro. Só que eu fiz com aquele lustro que eu falei pra você que eu gosto, que algumas pessoas que já sabem. Aquele lustro com a boina verde da Menzerna. Que se torna um lustro um pouco mais agressivo, mas com acabamento impecável. Então eu fiz um lustro tirando, cara, uma boa parte de defeito. Por quê? Porque é meu carro. Eu não vou cortar na lã aqui, velho. Porque se eu cortar na lã, o que vai acontecer? Vou baixar muito verniz. Baixando muito verniz, eu não posso polir ele de volta aqui um tempo. Então no meu carro, eu faço isso. Então aqui, só acho que aqui nesse capô tem uns três tipos de nasiol, né? Não. Aqui tem todos os nasiol. Só que em camadas diferentes. A primeira camada, se não me engano, foi o ZR, né? Depois foi o XS03. Depois eu apliquei todos num curso aqui. Então aqui já tá vitrificado. Tá? Só que eu quero mostrar pra você. Lá em cima não tá. E eu quero mostrar pra você que você pode aplicar o VX nessa área grande. Olha só. Eu vou aplicar em duas áreas grandes do carro. Pra você ver que não tem problema. Então vamos lá. Pra isso aqui ancorar, de fato. E relaxa que eu vou falar pra você o tempo de cura. Vou falar o tempo de entrega. Vou falar o tempo de lavagem. Beleza? Eu, particularmente, nas vitrificações, eu gosto de vir com o clean da nasiol. Beleza? Então isso aqui não dá pra pular, velho. Não adianta você... Ah, Giba, eu vou polir o carro e vou aplicar direto. Velho. A gordura do produto que tá ali, porque aquilo é um óleo, não vai te atrapalhar na ancoragem. Beleza? A hora que você vem pra cá, só cuidar pra não tropeçar, tá, filha? Vou pegar o clean. Ó. Isso aqui é o que vai me dar certeza de que eu limpei mesmo. Segurar aqui pra não fazer barulho. Ó lá. Ó, e eu encharquei. Vocês viram que eu encharquei, né? Já pra não ter problema. Ó. Vou jogar de volta. Ó, mais metade do carro. Segurando a corrente pra não bater na... Beleza? Aqui é só uma demonstração. Lá no teto eu já fiz isso. Beleza? No teto eu já fiz isso, a hora que eu terminei de polir. Então, ó. Virou a toalha. Vai secar. Tá com caro de sexta-feira hoje, não tá, não? Tá com o movimento? Do fervo. Olha o barulheiro. Deus livre. Então vamos lá. Certo? Ó lá. Aqui foi a primeira pegada. Agora só tirando, secando bem pra tirar o... Agora eu vou te provar que os três produtos ali são o mesmo. Tá? Então olha só. O que você vai precisar além disso? Mostra aqui, filha. Um baldinho com uma toalha com água limpa. Beleza? Eu sei que vocês já viram aquele som lá. O Thiago me deu ideia de pôr aqui pra tocar. Deus livre, né? Eu levo os vizinhos, é loucura. Quem quiser comprar, me chama lá no Instagram. Tô vendendo. R$750. Ah, isso que eu coloquei no cruz e a Melina fez eu tirar. Porque não tem espaço pra nada. Aplicador de microfibra. Vou pegar o primeiro. Se liga só. Vou me ferrar pra abrir, porque eu não tenho unha. Claro que eu ia passar por esse perrengue, né? Aí. Tirei. Aqui não tem unha só, assim, né, meu querido? Olha lá. O objetivo aqui, eu vou mostrar pra cá. É você molhar ele. Não vai me derramar, cara. Pra não gastar produto. Mas você molha bastantinha. Se você já tiver o frasco pequeno, a dica é que você encha o grande e os frascos pequenos. Porque tem um conta-gota, né? Então, olha lá. Fiz a primeira vez aqui. A luva é pra você tampar, por favor. E, olha só. Vou vir aqui. O meu problema com o VX é o seguinte. Porque eu, de tanto aplicar na Ziol, eu não consigo mais cruzar nem o VX, velho. Eu juro pra você. Então, ó. E não precisa, tá? Relaxa. Ó. Fiquei aqui, tampou. Ó. Vou vir aqui até o meio. Olha lá. Como eu tô aplicando uma quantidade generosa, não precisa cruzar o VX. Olha lá. Dá pra ver aí, filha? Ó. Dá uma olhada. Vou fazer até aqui, tá? Porque eu quero misturar ele só pra você ver. Detalhe. Olha o tempo aqui, ó. Sete horas e um minuto. Beleza? Então, vamos lá. O pequenininho. Ó, ele vem com conta-gota. Beleza? Então, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer aqui e com o pequenininho vou fazer mais um pedaço, ó. Só. Vou vir ao contrário aqui agora. Até aqui. E vou vir aqui. Beleza? Fechou? Agora, vamos fechar aqui, pequenininho. E vamos no spray. Cara! Olha só. Vamos finalizar com o spray aqui. Agora você tem que vir pra cá, filha. Olha lá. Como ele é spray, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Como ele é spray, você não faça isso aqui, ó. Porque vai pulverizar o carro. Então, sempre pra fora. Tô fazendo aqui, ó. Vou virar pra cá. E... Ó. Posso pôr mais um pouquinho. Cara, eu juro pra você, velho. Esse negócio da nasiodo não cruza. Aí, velho. Me bugou até no VX. Então, vamos lá. Sem falha nenhuma. Mostra daqui pra lá, filha. Um pouquinho. Olha que legal na luz. Abaixa? Pode baixar. Levanta o celular aqui em cima e abaixa ele. Isso. Olha lá. Dá pra ver que tem VX aí? Agora vai lá do outro lado, lá. E me pega de frente aqui, ó. Mostrando. Olha só. Vou subir na plataforma aqui. Enquanto você for vitrificar o carro no teto, abra as portas. Por quê? Porque a tua barriga entra na parte de dentro do carro, né, cara? Aí você tem mais, ó. Tua mão tem mais alcance. Então, vamos lá. Aqui, agora como eu tô pra cá, não vai ter jeito. Mas, ó, só se liga. E aqui eu vou fazer em cima. Estiquei o máximo. Ó. Nessa quantidade que eu tô fazendo, não precisa cruzar. Jibá, quando que eu coloco mais? Quando começar a prender. Quando a espuma começa a prender. Por quê? Porque já é falta de produto, tá? Deixa eu pôr pra fora aqui, ó. E vamos de volta. Lembrando que todo esse tempo, tá lá agindo ainda. Não dá nada. Ó. Vamos pedir uma falta de novo. Tá pegando certo, hein, Felipe? E pra finalizar o pedacinho ali. Ó. Já faz tudo aqui. Pode passar na lanterna, não tem problema. Fechou? Pode ficar aí, filha. Ó. Aqui. Agora vamos terminar aqui. Aqui. Não sai daí que eu vou te falar. Tempo de entrega. Ó. Eu vou só até onde faltou. Beleza? Nossa, tá cheinho. Então, ó. O segredo é não deixar a falha, tá? Ó. Acabou. Então, ó. São sete e seis. Eu estou há quatro minutos. E lá tá secando. Tá. Cara, relaxa. Deixa eu dar a volta. Fechou? Então, agora, Giba, qual que é o segredo pra tirar ele? Pra você remover ele, você vai precisar de uma toalha úmida. Por quê? Porque você vai aplicar o carro todo. Todo. Pode fazer isso no carro inteiro. Aí você vai pegar aqui, ó. Vai lá, filha. Você vai pegar a sua toalha úmida. Você não vai torcer como se não houvesse fim. Não. Como se não houvesse o quê? Tem uma frase aqui. É. Como se não houvesse amanhã. Errei a frase. Ó. Então, deu uma torcida de boa. Agora, o que é o segredinho? Você não vai passar a úmida no carro inteiro e vai remover. Você vai, ó. Fazer por partes. Então, ó. Passei a úmida. Eu vou passar até metade aqui, ó. Beleza? Ó. Fiz metade. Removendo a úmida, certo? Só que agora, o que eu faço aqui, ó. Eu viro mais uma vez a úmida pra tirar um pouco mais do... Do produto. Cara, isso aqui a gente tá removendo excesso, tá? Nessa que você vai tirar com a toalha úmida, cara, você já vai ver resultado, velho. Já fica liso. Agora aqui com a seca, você vai dar acabamento. Final. Ó. Só que daí você cuidado, porque você não vai encostar a seca muito lá pra lá. Você não vai dar B.O. Tá? Então, ó. Beleza? E... Certo? Ficou bom, filha? Zero manchas. Deixa eu ver. Mas é que você tá com ele reto. Pode abaixar. Isso. Ó, aí tem produto. Na hora que você for mostrar, você pode abaixar, não tem problema. Beleza? Então, vamos lá. Vamos de novo. É... Você pode pegar daqui pra lá, se quiser. Vem dar a volta aqui. Ó lá. Atrás de mim aqui. Removi com a úmida. Ó. E... Mais uma vez. Aí o que eu faço? Antes de fazer o teto, cara, já pego essa toalha, já enxago ela de novo. Ó lá. O máximo que você consegue, você vai removendo aqui no úmida. Pra não ter trabalho, depois fica tirando aquelas manchas que fica de vitrificador. E agora, com o seco, só dando o acabamento. É isso aqui. pegou aí, filha? Vocês entenderam, meus queridos? Uma baita de uma aula de vitrificação pra vocês, pra você que tem medo. Beleza? Lembrando que a toalha úmida é só o VX e o grafeno, que se vocês colocaram aqui no comentário, eu posso gravar pro canal sobre o grafeno, que é o de 5 anos. Então, mais uma vez pra trás. Ó lá. A úmida. Eu... E eu não consigo trabalhar com ela úmida o carro inteiro, tá? Eu venho fazendo isso aqui. Não é força. Ó. Só meio que apertando ela. Ó, a luva já ficou repelente, ó, tá vendo? O porquê da luva. E agora, meus queridos? Relaxa, tá? Eu sei que vocês devem ter olhado. Nossa, Giba, comprou piso! Vou falar sobre isso aqui no canal, vou mostrar. Tô até pensando em mostrar, colocando na parte de lá que tá sem, tá? Nós compramos. Vou filmar pra vocês. Mesmo esquema. Aqui é um pouco mais fácil. Acho que faz em quatro pedaços. Giba, como assim, ó? Tiro. Quatro pedaços. que eu digo. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, ó. Tiro aqui. Você vai fazer isso pro carro inteiro, certo? Agora vamos conversar. O tempo de cura desse produto pra você entregar pro cliente, você pode entregar segundo alcance em até uma hora, tá? Eu, Giba, já aconteceu de eu fazer o meu celta que eu tinha e três horas depois, porque a gente fez num curso, três horas depois eu fui sair com um amigo meu e acabou pegando chuva, mas chuvão. Então, a repelência tava ali intacta três horas depois. Mas, o que que eu fiz quando cheguei em casa? Sequei o carro. Não lavei, não fiz nada. Só sequei o carro, enxuguei o carro. Beleza? Então, assim, vai ver que tá pra chover, não entrega, deixa pra entregar daqui, sei lá, seis horas, doze horas. O VX pra você lavar ele são sete dias, tá? Sete ou doze? Eu não me lembro, cara, sempre esqueço. Sete dias de curação. Entendeu? Pra você lavar ele é uma semana, então tem uma diferença dos produtos da Nasiol que não requer manutenção. Tá? Então, assim, aqui você vai ter que tá cuidando, vai ter que tá aplicando, por exemplo, o Sion, que vem junto com ele, ou você compra separado. Então, lavou o carro, vai ter que ficar aplicando aquelas manutenções. Beleza? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. É fácil, tá? E eu falei pra vocês que ia falar da promoção. Pra você comprar esse aqui, do Aerosol, que faz três carros, você vai, aqui na descrição ou no primeiro comentário, vai ter um link da Geral Ferramentas, do site. você só vai escrever assim, VX45 Aerosol ou então vai escrever VX45. Dentro do site, o que você vai fazer? Dentro do site, você vai, na hora da compra, colocar o cupom ESCOLA5. Vai te dar mais desconto ainda. Então, esse aqui, que se eu não me engano tá R$98, vai ficar mais barato ainda. Aí você vai ter que pagar só o frete. Beleza? Mas esse produto aqui custava R$170, cara. Se você dar uma pesquisada na internet, você vai ver que ele tá mais ou menos nessa faixa, R$150, R$170. Gostaram? Espero que sim. Não deixe de comentar, não deixe de pedir seu vídeo aqui no comentário, não deixe de se inscrever no canal pra gente chegar em R$100 mil, certo, mano? Que nem eu falei no outro, né? Me ajuda a chegar em R$1 milhão, falta só R$900 mil. Só. Mais nada. Beleza? Um beijo do Gordo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.